É um absurdo a gente ainda ter que pagar estacionamento. Se você tem uma alta consumação no shopping, você tem que pagar. Se você vai em um restaurante, você tem que pagar. Se você está doente, você tem que pagar para ser atendido em qualquer hospital. Se você vai buscar um familiar no rodoviário ou no aeroporto, você tem que pagar essa taxa de estacionamento. O consumidor tem que ser isento disso. Como presidente do PROCON, assegurei o cumprimento da lei que garante gratuidade de até 30 minutos no estacionamento de São Luís. Além disso, pela primeira vez no Maranhão, foram realizadas fiscalizações, proibindo a cobrança de multa pela perda do ticket e garantindo a responsabilidade dos estacionamentos por qualquer dano ou furto ocorrido. Agora, como deputado estadual, vou propor a gratuidade nos estacionamentos a partir da consumação de 10 vezes o valor cobrado, assim como nos hospitais, a isenção do pagamento para pessoas com doenças graves. Já mostramos o que é possível fazer. E agora, com seu apoio, quero fazer mais. E assim por dois, 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 dois.